Olá, pessoal. Está começando mais um evento online do CAC Coders, evento de número 32. Muito obrigado pela presença de quem já está online no evento. A gente vai começar dando só alguns avisos. Para quem não conhece, nós somos organizadores da comunidade CAC Coders, comunidade que organiza eventos na região do Alto GT e também eventos online. Esse é o 32º evento da comunidade e é um prazer sempre organizar eventos, compartilhar conhecimento com a comunidade. Nós temos três palestras hoje, começando pelo Renato ou pela Cassuzuki? O que for melhor. Qualquer coisa eu posso começar. Então, a gente vai falar sobre carreiras em TI, bots e Entity Framework Core. Se você tiver dúvida, pode deixar nos comentários na sala de bate-papo da live. E assim que tiver uma oportunidade, a gente dá uma olhadinha lá e pergunta para o palestrante. Bom evento para todos. Cassuzuki. Pode deixar, peraí. Deixa eu ver aqui. Aproveitando para dar um aviso, você que quer saber mais sobre Power Platform, Microsoft, Power BI, Power Automate, Power Apps, Power Virtual Agents, que são os bots, além de estar falando aqui na live um pouco mais sobre essa ferramenta, a gente vai fazer um evento no dia 15 de fevereiro, em São Paulo, no IBS Américas. É um evento gratuito, então eu vou deixar o link nos comentários da live. Então, se você quiser, pode se inscrever. A gente já está com lista de espera, porque o evento acabou lotando já. Mas a ideia é que, de repente, se aumentar o número de participantes, a gente vai conseguir aumentar também o evento. Então, se você quer saber mais sobre Power BI, Power Automate ou Flow, pode se inscrever lá e fique por dentro das novidades. Bom, eu não sei se está dando para ver se eu consegui colocar para compartilhar aí a tela. Está certinho. Fechou. Primeiro, boa noite para todo mundo que está assistindo. Muito obrigada pela atenção, pela presença de todos. Vou falar um pouco sobre como foi, como está sendo um pouco a minha primeira experiência na área de TI, tá bom. E o título é Entrei na TI Agora. Me apresentando rapidinho, eu sou graduada em Sistemas de Informações pela Umec. Sou uma das coordenadoras do CAC Coders, como a Leia já falou. Também participo de uma outra comunidade como organizadora e palestrante, que é o Nerds and Nerd Girls, que é aqui da região de São Paulo. Sou amante de comunidade de tecnologia, de meetups, racatons, apoiadora e incentivadora de mulheres na TI, de diversidade e de inclusão também. Uma das imagens que está aqui é a do CAC for Ladies, que foi um projeto que eu fiz ano passado, para poder incentivar mais mulheres na região lá da Tietê a mostrar sua representatividade e tudo mais, referentes à área de tecnologia também. Pretendo fazer mais eventos voltados também para esse público, porque foi bem bacana. Mas vamos ao que interessa hoje, né? Como que eu entrei na tecnologia? Bom, tudo que começou, um belo dia, fazendo aquela pesquisa no Google, vendo quais são as áreas que estavam bombando no mercado. Isso há uns quatro anos atrás, quatro, não, cinco anos mais ou menos atrás, que eu trabalhava no mercado de operador de caixa e não sabia nem o que eu ia ser da vida. Aí eu falei, putz, deixa eu ver, uma profissão que seja bacana, diferente, mas que seja normal. Eu não sei o que eu julgava normal na época. Aí, eis que eu achei a carreira em sistemas de informações. Pesquisando também, eu achei a faculdade de sistemas de informações na região. Aí eu falei, nossa, que da hora, trabalhar com computação deve ser demais, não sei o quê, trabalhar em um ambiente tipo escritório. A gente tem uma visão completamente diferente quando você não é da área de que você vai trabalhar no escritório, bem enquadrado, fechado, e que vai ser literalmente o dia inteiro no computador. Enfim, você tem várias imaginações referentes à área. Aí eu falei, nossa, vou entrar lá na faculdade, vou começar a fazer faculdade, vou sair de lá uma hackerzona, vou conseguir hackear todo mundo, vou ser a melhor de todas. E, bem, não é bem assim que funciona a vida. A gente já sabe disso, mas quando você está indo com muita sede ao pote, você não percebe isso. A minha primeira decepção foi quando eu cheguei na sala e eu vi a maioria da sala muito mais jovem do que eu. Muito mais jovem. Atualmente, eu tenho 29 anos. Há cinco anos atrás, eu tinha 24. Quando eu entrei na sala de aula da faculdade, eu pude perceber que a maioria da sala, assim, podemos dizer quase 80% ou 90% da sala era de pessoas ou com 17 anos ou com 18 anos, e eu fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A outra foi, cara, cadê as mulheres? Não tem mulheres. Tipo, eu fiquei um pouco decepcionada com isso também. E a outra foi quando o professor perguntou, quem já programou? E quase todo mundo levantou a mão e eu fiquei, programar? Ah, o que é programar? Eu não sei o que é programar. E quando eu olhei para o lado, assim, eu vi que poucas pessoas olharam de volta para mim com aquele ar de, ué, eu não entendi o que é programar também. Aí, beleza. Aí o professor começou a explicar e tudo começa com a lógica da programação e eles começam a te dar algoritmos, te dar códigos muito mais fáceis, mais simples de entender. Aí você fala, nossa, legal, bacana. Até aí, nossa, perfeito. Estou entendendo tudo numa boa. Que bom que essa faculdade vai ser muito fácil. Ainda bem, mesmo não sabendo o que era e tal. Aí, chegamos ao terceiro ano. Aonde você precisa fazer o quê? Estágio. Pois é, assim, lembrando que nessa época eu pagava a minha faculdade. Então, assim, eu dependia do meu trabalho para pagar a faculdade. Então, eu não conseguia achar um estágio que pagasse o valor da minha faculdade. E a maioria dos estágios tem N, N, N coisas que eles pedem. Aí eu falei, cara, não é possível. Aí, tudo bem, a gente consegue achar um estágio que dá aquela ajudinha, fala, não, tudo bem, fazem tantas horas por dia e tal, e você consegue encaixar ali no seu dia. Então, só aí, eu já tinha uma jornada de dupla tripla, porque era a faculdade, o trabalho normal, né, que era o que eu pagava a faculdade, mais o estágio. É, uma jornada tripla. E quando chegava em casa, você tinha que estudar, porque na faculdade você ia ter prova, então você tinha que saber as coisas do seu TCC, as coisas da prova e todas as outras coisas, então você ficava muito louca. Eu falo para todo mundo que a época da faculdade foi a época que eu dormia de três a quatro horas por dia. E, cara, você sobrevive. Meio zumbi, mas você sobrevive. Aí, tudo bem. Terminei a faculdade e tal, vamos para o mercado de trabalho. Quando você joga lá treinei, estagiário, ou coisas do tipo, quando você entra na faculdade, a galera te dá uma visão muito assim, tipo, nossa, quando você sai da faculdade, você já vai estar assim, você já vai estar sal, você receberá um salário altíssimo. E quando você vê o salário de treinei, estagiário, dá aquela desanimada que você fala, poxa, eu peguei, tipo, quase metade disso daí, eu vou ganhar só isso agora, nem isso e tal. Tudo bem que é início, e realmente tem algumas pessoas que se dão muito bem e conseguem realmente, logo após a faculdade, ou até mesmo enquanto está fazendo a faculdade, já embarcar num nível legal de carreira. Mas muita gente faz o que eu fiz, que é o quê? Deixar para procurar depois que termina a faculdade. E aí começam a surgir várias dificuldades, né? Porque, assim, no meu caso, em uma das entrevistas que eu fiz, eu cheguei a escutar do entrevistador que eu era velha. Foi um pouco constrangedor escutar esse tipo de comentário, mas ele falou assim, você sabe que para a área você já é velha, e assim, o seu nível técnico não é tão compatível à sua idade. Então foi um pouco complicado, então você lida com muitos nãos e alguns comentários que não são muito legais, assim. Eu não sei muito bem os meninos e os homens como é que são referentes a esse tipo de comentário quando eles começam a procurar. Mas quando é mulher, muitas vezes vem aquelas perguntas idiotas e muito pessoais que não fazem o menor sentido do tipo, você pretende ser mãe? Eu acho que isso não tem nada a ver, entendeu? Se eu quero ser mãe ou se eu não quero. Ai, mas você está aqui porque você quer ter uma família ou você prefere viajar, sabe? É umas perguntas que você fala, gente, me dá uma oportunidade, deixa eu aprender e com isso deixa eu ajudar vocês e vocês me ajudarem, vamos crescer juntos. Mas, enfim, foi o que aconteceu comigo no começo. Outra coisa que eu senti uma enorme falta e que eu vejo que isso faz total diferença na vida de uma pessoa é o mentor. Como assim? Normalmente, quando o pessoal começa na área e tal, você tem um mentor que te dá um norte, assim, tipo, ah, eu queria ser um desenvolvedor front-end ou eu queria ser um desenvolvedor back-end ou, putz, queria migrar para a área de dados. Bom, então, leia tais livros, faça tais cursos, estude sobre tais coisas. E isso foi uma coisa que eu não tive. Eu tive pequenas mentorias ao longo desse um ano que eu tenho aqui de bagagem de pessoas que me deram conselhos ou dicas de tipo, olha, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui vale a pena, olha, esse livro é legal. Mas eu não tive um mentor fixo do começo até agora. Isso realmente faz muita falta porque tem horas que você se sente que nem esse cachorro que está flutuando no universo sem saber o que está fazendo, o que vai fazer, não tem ideia. Então, acho que é muito legal quando você vê algum lugar que oferece mentoria porque isso faz muita diferença na sua vida profissional e você vai ver o quanto essa pessoa vai estar acompanhando no seu crescimento e vai poder te dar dicas assim, bem pontuais no que você precisa ou não melhorar. Bom, outra coisa, de certa forma isso é ruim, mas de certa forma isso é bom. Porque assim, funcionar é um demand. O que que é isso, né? É uma hora você está fazendo o back-end de uma coisa, outra hora você sai dessa equipe e vai para o front, outra hora você sai daqui e você tem que aprender teste automatizado porque os caras querem que você entre na equipe de teste. Outra hora você tem que aprender sobre DevOps porque eles querem implementar tal coisa e você precisa aprender porque você trabalha lá e porque não tem outra pessoa que tope fazer essas coisas de ficar um demente. Isso é bom? Mais ou menos. Por quê? Mostra o quanto você quer ajudar realmente a empresa, porém eu acho que não é tão bom porque é aquela velha história. Eu sei um pouco de tudo, mas eu não sei o profundo de nada e eu acho que isso é muito ruim se tratando de tecnologia porque é muito bom você saber a fundo alguma coisa e não o raso de tudo. O raso de tudo te ajuda ali, mais ou menos, mas o que vai realmente fazer diferença na sua carreira é você saber a fundo alguma coisa. lógico que isso também você não pode ficar preso só no que você trabalha. Então, tipo, fora do seu trabalho você tem que procurar e falar putz, bom, no meu trabalho eu faço tal coisa, mas eu gostaria de aprofundar os meus estudos nisso. Aí fora do seu trabalho você estuda sobre aquilo, você desenvolve seus projetos pessoais e com certeza você vai acabar trabalhando naquilo porque os projetos pessoais acabam chamando muita atenção porque você vai se dedicar é uma coisa que você gosta e, meu, tem muita gente que olha só o GitHub e o LinkedIn não olha muito, tipo, o currículo essas coisas. Então, assim, funcionar e não funcionar andemente tem o seu lado bom e ruim basta você saber ali o que é bom e o que é ruim, entendeu? Tipo, da minha experiência eu posso compartilhar com vocês que não foi tão legal assim porque eu observei que as outras pessoas com que eu entrei não é onde eu trabalho atualmente mas onde eu trabalhava antes é que essas pessoas estavam no mesmo time fazendo a mesma função desde o dia que entraram até o dia que eu saí enquanto eu migrei de vários times diferentes então, tipo, eu aprendi muitas coisas diferentes lá na empresa porém, eu não saí especialista ou com um estudo mais avançado em nenhum assunto então, isso é uma coisa que eu sinto muita falta hoje em dia e hoje em dia é diferente porque eu trabalho focada em uma única tecnologia então, eu consigo focar os meus estudos naquilo é bem diferente aí basta você tirar o seu ponto de vista esse é um assunto um pouco polêmico mas infelizmente mulheres sofrem sim machismo nos locais de trabalho não sei se todos mas confesso que eu achei que eu não ia sofrer esse tipo de coisa machismo bullying coisas do tipo mas eu sofri não é legal vou falar só um pouco por cima para tipo assim não é legal realmente você nunca vai esperar que aconteça isso com você principalmente eu que a vida inteira tive muitos amigos homens sempre vivi no meio dos meninos brincando de fliperama pix coin de pega-pega sabe tipo sempre fui muito mais moleca do que menina menininha de brincar de boneca e coisa do tipo só que mesmo assim acontece e tipo na hora eu acho que a melhor coisa que você tem a fazer é chegar no seu líder ou na sua líder ou numa pessoa com quem você pode confiar que não que seja assim alguém que vá poder te ajudar porque realmente é uma situação muito chata e que às vezes você chegar na pessoa e falar a pessoa vai simplesmente falar olha eu só estava brincando se você não quer brincadeira não brinca comigo mas eu acho que toda brincadeira tem seu limite e que você tem que ter um pouco de noção para você não brincar e acabar ofendendo a pessoa que foi o que aconteceu comigo e mesmo eu falando para a pessoa olha eu não gostei você me ofendeu a pessoa falou assim ai que bom então assim é meio delicada essa situação é então chega e conversa com a pessoa não deu certo vai no seu líder e fala olha aconteceu tal coisa você pode resolver não resolveu aí você vai na RG e fala olha aconteceu tal coisa você pode resolver para mim por favor eu acho que a melhor saída é você conversar porém infelizmente às vezes a gente não dá sorte de ser uma pessoa compreensiva do outro lado pressão cara pressão é uma coisa que você vai sofrer desde a faculdade até o mercado de trabalho até os dias atuais até tudo por quê? imagina que tudo depende de você basicamente é se você estudar você vai conhecer você vai ter mais conhecimentos técnicos e tudo mais se você não estudar você não vai ter esse conhecimento técnico então é uma pressão de você com você aí imagina que as pessoas pagam você para que você faça um trabalho eles têm um prazo para entregar aquilo então como eles sofrem pressão de cima a pressão vem para baixo e eu acho que assim isso é em qualquer trabalho não é desglamoralizando a tecnologia mas é para deixar uma noção bem clara de que o mercado de trabalho em si qualquer lugar que você trabalhe vai ter pressão sim seja pressão de você com você do seu chefe com você das entregas com você de atingir metas vender mais ou qualquer outro tipo de coisa sempre vai haver pressão para mim na época que eu comecei foi muito ruim porque era bem na época do meu TCC e eu estava passando por todas essas coisas que eu já mencionei antes que foi sofrer machismo no local novo de trabalho TCC que estava uma loucura as provas finais um monte de coisa e assim e eu morava a quatro horas e meia de distância do meu trabalho então imagina você perder por dia oito horas dentro de transporte coletivo só para você chegar ao trabalho então já tinha um cansaço mental um cansaço físico aí parece que tudo fica assim em cima de você então você vai ter que sim aprender a lidar com pressão mas cara isso é em qualquer área síndrome do impostor isso é uma coisa que tipo muita gente fala e você tem que aprender a entender o que é síndrome do impostor e o que é quando você não sabe mesmo tá síndrome do impostor é putz eu sei passar o conteúdo para alguém eu sei falar sobre tal coisas eu sei fazer um programa com a linguagem tal mas eu acho que não sei se alguém pedir para mim me ajuda a fazer um projetinho web e tal vai usar tal tecnologia eu trabalho com essa tecnologia eu sei programar nessa tecnologia mas ao mesmo tempo eu vou ficar ah não deixa quieto deixa quieto não sei não vou me arriscar eu vou acabar te arruinando a síndrome do impostor basicamente é quando você sabe que você sabe mas ao mesmo tempo você por algum motivo inconsciente você meio que se sabota tipo você sabe fazer aquilo mas você prefere falar que não sabe você prefere falar que nunca na vida você fez você prefere falar que você não é essa pessoa não mas foi você que fez não eu não fiz isso eu não sei fazer tal coisa e você sabe fazer isso é muito comum nessa área até porque aquela velha história de pressão não sei o que isso e aquilo a gente exige muito de nós mesmos e muitas vezes a gente esquece do que a gente sabe e quando você vai ver você sabe muito bem dos assuntos só que o seu medo de falar eu sei e errar e falar putz errei mas eu sei uma boa parte é muito maior do que sei lá esse síndrome do impostor sabe bom tem muitas pessoas que sabem falar muito bem sobre o assunto inclusive uma delas é a Mel que participa também do CACCoders que ela falou ela deu uma palestra só sobre isso eu acho que é uma coisa muito bacana de você estudar e de você ir atrás de alguns artigos que falem sobre isso porque às vezes essa neurose essa pressão toda que você faz em cima de você mesmo é só uma autossabotagem sua e que você tem que aprender a entender e a tentar contornar essa situação com você mesmo tentar se entender melhor e ver que não, não vale a pena me sabotar dessa forma entendeu bom eu falei muito do lado ruim de tudo isso porque a minha intenção é aquela coisa de tipo primeiro vem as coisas ruins para depois vir as coisas boas eu tentei ao mesmo tempo equilibrar um pouco eu sei que tudo que eu falei foi o lado negro da força mas é porque assim as pessoas têm a mania de glamour glamourizar nem sei se essa palavra está certa mas tem esse glamour todo na área de tecnologia mas ninguém te fala de tudo isso que a gente acaba passando sabe e eu acho muito importante que você saiba que sim tem tudo isso na nossa área tem também o lance do boleyn de pessoas que não aceitam pessoas que são homossexuais ou que sei lá são deficientes então você tem que entender que assim como qualquer área de trabalho a tecnologia ela também tem esse lado negro entendeu da força esse lado city da força assim como qualquer outra área a gente consegue muitas vezes abrir a mente você vê que existe muitos projetos muitas comunidades que existem muitas empresas que apoiam a diversidade apoiam a inclusão isso é muito bacana porque eu vejo muito pouco de outras áreas de mercado de trabalho e na tecnologia você vê isso com um peso com uma força muito grande então assim é uma área muito bacana sim mas você tem que vir preparado porque a realidade é essa entendeu não adianta você sonhar com um mundo arco-íris cheio de unicórnios que infelizmente não é isso entendeu é trabalho assim como qualquer outro você vai conviver com pessoas de variados tipos de variados variadas opiniões então assim é complicado é mas vale muito a pena sabe e o lance de valer a pena eu acho que é bem esse lance do lado Jedi da força sabe o lado bom da força você vê muitas comunidades que ajudam muito dando mentoria de graça ajudam muito oferecendo apoio psicológico oferecendo consultoria de carreira oferecendo workshops gratuitos workshops que você pagaria muito caro por fora eles te dão treinamento intensivo você vê muitos projetos que fazem inclusão de mulheres na tecnologia isso eu acho fantástico e eu vou bater muito nessa tecla de mulheres na tecnologia sim porque atualmente onde eu trabalho só tem uma dev que sou eu e eu sinto falta de ter mais mulheres lá como devs sabe e eu chamo todo mundo porque cara o mercado ele tá fervendo ele precisa de mais pessoas e eu vejo muitas mulheres muitas meninas que são muito fantásticas assim pra não falar um palavrão e assim só falta uma oportunidade pra elas brilharem entendeu e não só elas mas assim diversidade em geral sabe pessoas da comunidade LGBTQIA mas também conheço muitos que são maravilhosos que são espetaculares que são super inteligentes conseguem ser mega criativos pra criar campanhas pra criar designers conseguem fazer muitos protótipos rápidos sabe criar MVPs em Hackathon de uma forma maravilhosa plano de negócios então cara eu acho que o lado bom de toda essa coisa da tecnologia da carreira de tecnologia é isso ao mesmo tempo que você vive uma coisa comum né do lado ruim você também tem tudo isso do lado bom sabe você conta com muitas pessoas que estão ali te ajudando e acredite na força das comunidades porque as comunidades realmente estão aqui pra ajudar pra compartilhar conhecimento pra divulgar o seu trabalho divulgar vagas sabe com isso você aumenta seu network você aumenta a cartela de contatos que você tem isso é muito bom pra sua vida porque hoje em dia dificilmente as empresas vão te contratar por currículo elas vão te contratar pelo LinkedIn por uma indicação então é muito bom quando você participa dos eventos e você consegue criar esse tipo de laço ou quando você contribui pra algum projeto open source e o pessoal vai buscar lá no GitHub e vê seu nome como referência entre em contato com você sabe então tudo isso eu acho que é o lado Jedi lado bom da força e eu fiz esse trocadilho porque eu amo Star Wars tá bom e o que eu pude aprender com tudo isso além de tudo que eu já falei com vocês primeiro de tudo até a resiliência o que é resiliência é você passar por inúmeras inúmeros acontecimentos ruins e mesmo assim você não desistir e continuar lutando por quê? vale a pena cara vale muito a pena ah mas é que não sei o que aconteceu tal coisa comigo foi muito horrível blá blá tá bom mas o que você tira de proveito o que você conseguiu aprender com essa situação sabe tira só aquilo que você conseguiu aprender com essa situação e leva isso com você sabe momentos ruins todo mundo vai ter infelizmente então passei ok sabe aprendi também a ser autodidata correr atrás isso aprendi muito na época da faculdade porque eu tinha muitas dúvidas de muitas coisas porque imagina que eu nunca programei na minha vida eu não fazia ideia do que que era fazer um programa de computador eu achei que era tipo meu Deus do céu eu vou abrir um terminal preto vou ficar digitando um monte de letra verde lá e vai aparecer algum programa então eu não tinha ideia nenhuma do que que era então no começo pra vocês terem ideia eu cheguei a ponto de ler os livros e escrever os programas do caderno eu acho que provavelmente eu devo ter guardado meus cadernos da faculdade e os primeiros cadernos que foram quando eu aprendi Java eu tenho os programas escritos na folha do caderno porque pra conseguir memorizar melhor o que que eu fazia eu ia explicando pra mim mesma e escrevendo no caderno ah mas você não tinha computador tinha computador mas eu trabalhava como operador de caixa os meus intervalos não davam tempo de eu abrir o notebook ligar o notebook programar e não sei o que não era muito mais fácil o que eu sentar no chão na frente do meu armário abrir o livro de programação abrir meu caderno e começar a escrever ali pra mim era muito melhor se ia compilar ou não eu só ia descobrir no dia seguinte ou de madrugada que era quando eu conseguia fazer os programas e rodar mas isso valeu muito a pena é além disso tem muitos cursos gratuitos na internet que eu acho muito bom um deles é o do Guanabara que é o curso em vídeo eu aprendi muito sobre orientação objeto com aquele curso HTML, CSS de JavaScript também tem cursos da Udemy também de graça tem cursos do da Fundação Bradesco também são muito básicos mas já te ajudam em alguma coisa tem a Establish que vira e mexe ela dá um curso sobre DevOps introdução sobre metodologias ágeis sobre Scrum cara a internet ela tá cheia de cursos gratuitos que são muito bons e se você achar que isso não é o suficiente você pode ler a própria documentação das tecnologias elas ajudam pra caramba eu achei que isso não era verdade mas é sim faz toda a diferença você ler a documentação porque aí você já tem um norte de tipo ah, queria fazer tal coisa legal eu posso ir por aqui e também se você achar que isso também não é o suficiente tem as comunidades que tem os make-ups que tem as pessoas que sabem as tecnologias que você pode manter contato depois e também tem os artigos que as pessoas publicam diariamente sabe de inúmeros temas sobre tecnologia então assim a internet é um universo muito vasto de informações que se você souber você consegue sim correr atrás e aprender muito aprendi a impor respeito mas não é impor respeito do lado ruim de você ficar tipo ofendendo as outras pessoas para as pessoas ficarem com medo de você não aprender a ser legal com a pessoa e falar cara, não gostei a pessoa fala poxa, desculpa desculpa mesmo não vou mais te sacanear sabe tipo tenta levar mais leve algumas coisas eu sei que ofensas e algumas outras coisas não são legais mas se a gente levar tudo a ferro e fogo a gente não vive sabe é aquela velha história você prefere ter razão ou ser feliz tudo bem que há alguns tipos né de bullying coisas do tipo que não tem como a gente né falar não, tudo bem aconteceu mas ah deixa eu fingir que não aconteceu mas com as outras coisas você tem que dar uma maleada sabe não ser tão ferro e fogo e eu acho que impor o respeito de forma assim leve descontraída é muito mais fácil outra coisa que eu morria de medo quando eu entrei era de conversar com meus chefes com os meus líderes com pessoas superiorizamente eu morria de medo eu falava putz eu não vou falar com essas pessoas porque meu vou perguntar alguma coisa muito idiota vou falar alguma coisa muito nada a ver e cara às vezes são as pessoas que vão estar mais sensitivas do que aquelas que trabalham ao seu lado e às vezes tipo alguma opinião que você tem realmente eles não pensaram ainda naquilo e o que você falou faz real diferença e pode até ajudar essa empresa a alcançar alguma coisa melhor sabe perdi o medo de pedir ajuda cara no começo eu acho que eu perdi tanto cabelo por não querer pedir ajuda e querer fazer tudo por conta própria sabe tipo não vou ficar aqui vou pesquisar no Stack Overflow vou fazer um monte de coisa mas eu não vou pedir ajuda pra ninguém e eu acho que pedir ajuda é essencial mas não pedir ajuda por qualquer coisa sabe tipo você realmente tentar fazer as coisas e cara não consegui de jeito nenhum pesquisei olhei documentação olhei código olhei isso não tô entendendo aí beleza pede ajuda e vai entendeu até às vezes pedir ajuda pra tipo ah queria estudar uma coisa o que você acha eu acho super válido empatia eu acho que é a coisa fundamental quando você trabalha com outras pessoas quando você trabalha com equipe quando a equipe é muito boa acho que é maravilhosa e o sentimento de empatia eu acho que se torna mútuo e eu acho que hoje em dia uma coisa que eu carrego muito comigo é ter empatia tipo eu sei que as pessoas não tão bem tudo bem sabe eu não vou ficar enchendo o saco perguntando ah o que você tem não se a pessoa tiver fim ela vai vir conversar comigo e é isso que eu espero que as pessoas tenham também tipo ah viu que eu não tô legal tudo bem deixa ela lá no canto se ela quiser ela conversa vai chamar e vai falar oi tudo bem quer conversar quer desabafar quer tomar um café sabe cara a melhor coisa que existe na vida é quando alguém fala você quer tomar um café porque normalmente é pra conversar é pra sabe relaxar assim dar aquela descontraída e também dar uma desabafada aliviada na mente assim enquanto você tá meio conturbada e aceite tomar café com as pessoas é muito bom mesmo que você não tome café é só o fato de você conversar é bacana outra coisa sozinho eu chego rápido mas acompanhar o caminho se torna mais curto e eu vou muito mais longe eu li essa frase e eu não lembro aonde isso é a maior verdade do mundo porque sozinho você consegue alcançar muita coisa consegue fazer muitas tarefas consegue brilhar muito mais só que nem o time vai sozinho o time são várias pessoas e quando você tá junto com essas pessoas o caminho pode ser muito longo mas ele se torna muito melhor porque todas as dores são compartilhadas todas as alegrias são compartilhadas então tudo se torna mais leve eu acho que isso é muito bom principalmente quando se tem todo esse clima bacana de empatia de alegria de ajudar de tudo sabe bom eu aprendi mas eu vivo fazendo esse erro tá gente antes que alguém esteja assistindo e saiba e me conheça pessoalmente também eu vi não me comparar com outro mas sim comigo mesma do passado isso é uma coisa que sempre 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 você tem que colocar na sua mente a não se comparar com ninguém e tentar se comparar no máximo com você mesmo de ontem pra ver se você evoluiu de ontem pra hoje sabe porque o outro ele tem uma outra mente ele tem uma outra vida ele tem uma outra rotina ele não é você ele não passou pelas coisas que você passou ele muito menos tem que pensar nas coisas que você pensa então não vale a pena você se comparar com o outro vale a pena você se comparar consigo mesma confesso que eu tenho falhado miseravelmente nisso mas eu também tenho tentado muito fazer isso ultimamente ser grato parece até zoeira de instagram isso mas cara gratidão é tudo na vida você tem que ser grato pelo trampo que você tem você tem que ser grato pelo que você aprendeu pela faculdade pelas pessoas que te ajudam pelos seus amigos pela comunidade por tudo porque a gratidão ela atrai tantas coisas boas e é tão gostoso você falar assim muito obrigado pela sua ajuda muito obrigado por tudo sabe seja grato gratidão é muito bom não é brincadeira não é hashtag de instagram ou de twitter sabe é só um sentimento maravilhoso indiferente da sua fé ou da sua crença acredite que quando você pensa em coisas boas o universo lhe traz coisas boas e ser grato é um dos sentimentos mais importantes que o universo considera bom pra te trazer coisas boas e desde já deixo minha gratidão pela atenção de vocês e também deixo meus contatos aí pra quem quiser tirar alguma dúvida perguntar desabafar conversar ou quiser umas dicas muito obrigado eu acho que eu consegui cumprir meu tempo e desculpa se eu falei alguma coisa aí tá galera muitíssimo obrigado Kassuzuki bom que essa leve vai ficar gravada então quem tiver que não está tendo oportunidade de ver agora vai poder assistir depois e bom agora só vê isso Anato uma apresentação obrigado aproveitando foi aniversário da Carol semana passada feliz aniversário Carol pois é obrigada o compartilhamento ela então vocês estão vendo bem sim estão vendo na tela já sim perfeito sim então pessoal hoje vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que que é o Power Virtual Agents e também como que vocês podem adaptar ele a sua a sua empresa ou como que você pode implementar dentro da sua empresa pra isso tudo também ou na verdade o que que você pode construir com ele o poder dele aproveitando se você quiser me seguir nas redes sociais tem aí o QR Code pra ajudar depois eu vou postar esse slide então vai facilitar pra vocês mas então entendendo o problema o que que é o Power Virtual Agents pra que que qual que foi o problema que ele veio pra solucionar a gente vê a maioria dos chatbots que eles tem na hora de que você precisa de uma implementação o chatbot ele é basicamente um chat onde o usuário final o seu cliente final ele precisa interagir com o seu sistema através de uma de uma conversa através de uma troca de mensagens e a partir disso o seu chatbot resolveu o problema dele no primeiro instante e se não for resolvido o problema dele ele precisa chamar um usuário externo um atendente que vai poder conseguir resolver aquele problema só que na maior parte das coisas na maior parte da implementação dos chatbots dentro das empresas que você contrata site e um chatbot externo e tudo mais é difícil a implementação porque pensa só você tem o seu site customizado de uma empresa que vende produtos e serviços e de repente seu usuário final precisa de uma interação lá pra pedir um suporte deu algum problema deu algum erro em produção e ele precisa corrigir aquilo e às vezes você tem um mecanismo de conversa com o chatbot pra facilitar aquela interação ao invés de ligar direto com o funcionário de vocês então sempre que você tem um site ou você precisa fazer essa implementação você normalmente precisa de uma série de processos precisa definir uma série de regras sem contar que seu bot precisa fazer uma série de leituras e isso é bem trabalhoso a implementação disso é bem dolorosa e na maior parte das vezes das empresas acaba ficando engessado e isso não vai pra frente porque é um processo longo então acaba dificultando essa implementação outro problema bem grande é a parte da frustração do usuário pensa que seu usuário precisa ter uma boa experiência na hora que ele tá falando com seu chatbot e muitas vezes na maior parte das vezes dentro dos chatbots você manda uma mensagem e ele fala não entendi você pode repetir daí você manda outra mensagem e ele fala não entendi ou ele entende uma coisa totalmente diferente a partir disso o usuário fica frustrado pega e liga pra empresa já pra reclamar tanto do chat que não funciona quanto do problema então já gera um estresse da parte do usuário final terceiro problema é a automatização sempre que você tem um chatbot você fica ali sem entrar em qualquer site de compras ou serviços você vai conversar com ele ali e no final ele vai te dar um número ou ele vai te dar um e-mail pra você entrar em contato com a equipe então não adiantou nada se você não conseguir resolver o seu problema não adiantou nada você falar com ele seria mais fácil você ter ligado direto pra empresa mesmo porque as vezes ele não consegue solucionar porque não tem uma automatização por trás dele quarto problema mão de obra sempre que você precisa implementar esse chatbot dentro da sua empresa você precisa pagar um desenvolvedor você precisa pagar uma empresa uma empresa de software que vai desenvolver um código pra implementar dentro do seu site e vai ser trabalhoso e vai ser vai demorar dois meses e tudo mais e isso vai ser bem complexo pra você contratar e vai ser bem caro as vezes um chat que você precisa implementar rápido ali que as vezes é só uma interação com o usuário de uma mensagem rápida um feedback dentro da sua empresa vai acabar se tornando um negócio caro que você não vai querer implementar dentro da sua empresa ou você não vai conseguir contratar esse serviço pra dentro do seu site e o último a análise porque a maior parte dos chatbots você manda mensagem troca mensagens ali e ele fica só ali você perde rastreio você não sabe você não tem análise de seus dados você não sabe de onde seus usuários estão vindo qual é a maior parte dos problemas que estão sendo enfrentados pelo usuário o que os usuários estão mais reclamando dentro do seu site então é esses cinco problemas que dificultam a interação e a implementação de um chatbot dentro da sua empresa e a solução do Power Virtual Agents assim como toda solução depois eu vou falar um pouco mais sobre o Power Platform mas que a Microsoft está liberando para os usuários é dar poder nas ferramentas assim como o Power BI que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar de relatórios partir fluxos com o Microsoft Flow o Power Automate o Power Apps que é fazer aplicativos o Power Virtual Agents ele veio para dar poder também para o usuário para o usuário final ou o usuário dentro da sua empresa um analista um diretor ele ter poder autonomia para criar esses bots fazer a regra de negócio junto com a sua equipe e se necessitar se precisar de uma coisa mais mais evoluída de uma consultoria ele consegue contratar uma empresa que vai dar um treinamento que vai dar uma consultoria de como você pode construir melhor seu bot para ter um melhor desempenho para ter as melhores práticas e também de repente para evoluir seu chatbot para ser um negócio mais complexo para que no final você tenha ganhos então você consiga ter produtividade você consiga ter uma experiência com o seu usuário final ela seja boa e você consiga ganhar o seu cliente então com o chat lá de repente você pode atrair oportunidades dentro do seu site você pode atrair aquele cliente e você acaba ganhando ganhando mais clientes ganhando o seu serviço e consegue agregar mais valor ao seu serviço também adapte o seu bot ao bot ao seu negócio então o legal do chatbot é que desse chatbot da Microsoft é que você consegue adaptar ele ao seu negócio ele não é um negócio fixo você vai implementar e você vai trocar uma coisa ou outra você consegue adaptar ele ao seu negócio e vai ficar bem legal e você consegue medir o seu desempenho do seu bot também para melhorar ele então como que o Power Virtual Agents veio para a Power Platform é uma série de produtos Power BI para relatórios Power Apps para aplicativos Power Automate para processos e automações e o Power Virtual Agents ele veio para agregar valor a essas outras três ferramentas para ele fazer com que o seu usuário tenha uma interação ele consiga mandar para o seu fluxo para fazer um processo de automatização tem um aplicativo também por trás para por exemplo você tem o Power Virtual Agents como um acesso externo do seu cliente final ele manda para o Power Automate que vai fazer o processo de negócios o Power Apps pode ser um aplicativo interno onde seus funcionários seus empregados ou sua diretoria consegue ter acesso a aquelas informações e fazer tomar atitudes através daquilo e também o Power BI usar as informações que vem do Power Virtual Agents para extrair relatórios para extrair o que foi mais de problema dentro da sua empresa quais tickets mais foram abertos dentro da sua empresa através do bot então o bot ele veio para agregar no Power Platform é bem legal sobre preços ele ainda está um pouco salgado o preço está mil dólares por mês por duas mil sessões essa sessão pode durar até 60 minutos e essa sessão ela pode ter uma troca de mensagem até sem troca de mensagem então o chat o bot com o usuário final então eu já tenho uma ideia depois eu vou mostrar para vocês se vocês quiserem por favor votarem lá a gente já tem uma ideia que está na Microsoft para pagar por uso porque hoje é mil dólares por duas mil sessões se você quiser aprender você consegue usar o trial e você vai estender estender no máximo 60 dias no máximo que você vai conseguir só que se você precisa implementar dentro de uma empresa que é pequena ela vai ficar bem difícil de você conseguir fazer essa implementação porque vai ficar bem cara você vai pagar mil dólares por mês aqui convertendo dá quatro mil reais quatro mil e trezentos reais para você ter um chatbot que às vezes de repente realmente seria mais fácil desenvolver porque se desenvolve é seu você vai gastar vinte mil reais trinta mil reais não sei dependendo da região dependendo do seu chatbot e pronto você pagou aquilo não precisa ficar pagando por mês então a ideia que eu dei para a Microsoft ir lá no portal e vocês se tiverem algumas ideias podem reportar lá depois eu vou mostrar também o fórum se vocês tiverem dúvidas vocês podem perguntar que o pessoal da comunidade responde então a gente deu essa ideia justamente para a Microsoft ver que clientes pequenos e pessoas que estão às vezes estudando conseguem querem usar e querem implementar dentro de sua empresa para testar nem sempre vai ser uma empresa multinacional que vai pagar mil dólares por mês para usar um chatbot complexo então vamos para a demo se vocês tiverem dúvida podem mandar mensagem uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês deixa eu abrir aqui se vocês a gente vai fazer um evento do dia 15 de fevereiro então repetindo o anúncio depois eu mandei o link no chat lá do evento aqui no YouTube mesmo mas se vocês quiserem participar a gente já esgotou os eventos mas a lista de espera está aberta e se tiver um grande número de pessoas a gente consegue abrir mais o evento mas é para falar sobre Power Platform e envolver essas quatro ferramentas poderosas aí esse aqui é o fórum também vou deixar o link na descrição onde você pode perguntar e o pessoal da comunidade vai responder o tempo de resposta é bem rápido então é o fórum do Power Virtual Agents e a ideia que eu dei lá com relação ao preço para pagar por uso então se você só vir aqui e clicar em votar provavelmente você vai ter que ter um usuário aqui no portal mas é bem simples de criar não precisa de muita regra e muita informação beleza vamos lá então para criar nosso bot a gente vai acessar powerva.microsoft.com e ele quando você não tiver usuário ele vai cair numa seção se a gente abrir aqui ele vai pedir para fazer login e aí se você não tiver o seu bot ele vai falar para você fazer o login você consegue usar o trial ele vai te explicar como funciona a documentação a comunidade as ideias e o blog você consegue saber mais informações sobre isso e você consegue fazer login ou usar o trial aqui também eu já tenho alguns bots que a gente tem criado de exemplo de teste e também tem alguns bots que a gente já tentou implementar em produção está em análise ainda então é bem legal a experiência que a gente tem tido com os bots aqui dentro da Microsoft então a usabilidade dele então esse primeiro bot aqui que a gente estava usando de exemplo aqui é a página inicial para eu testar meu bot então ambientalizando aqui a hora que você abrir essa página provavelmente esse site provavelmente não vai estar nessa tela ele vai vir com essa tela aqui criar um novo bot você vai colocar o nome do seu bot então aqui coders 32 aqui você vai selecionar o seu ambiente então aqui eu estou usando o ambiente que eu tenho é importante que esse ambiente ele seja permitido e ele seja disponível ele esteja disponível para uso do Powerpoint Urgent porque se ele não estiver em uma região não suportada você não vai conseguir usar você não vai conseguir criar então eu vou criar esse bot aqui aqui coders 32 na primeira vez que você estiver criando ele vai demorar um tempo para criar pode ser que ele demore até 15 minutos mas depois que você já tem o seu ambiente ele é mais rápido para criar então nós criamos o nosso CacCoders 32 aqui a gente já vai ver que ele abriu esse chatzinho aqui se eu consigo fechar e abrir ele de novo aqui eu consigo abrir e fechar ele aqui que basicamente é para para você conseguir fazer a conversa e os testes com ele por exemplo se eu mandar ele tem alguns tópicos de exemplo que a Microsoft já disponibiliza então ele já te dá algumas conversas de exemplo deixa eu ver se ele tem alguma informação que a gente consegue fazer ele já tem uma interação aqui do próprio chat do próprio exemplo que a Microsoft já disponibiliza então essa é a página inicial ele vai te dar algumas informações como que você consegue inserir os painéis monitorar a performance e tudo mais e aqui a gente tem os tópicos os tópicos basicamente deixa eu esconder esse bote os tópicos basicamente eles são o que que o assunto que vai ser tratado dentro do seu chatbot então vamos supor que você precisa conversar com o seu chatbot e precisa ter uma interação chamada por exemplo de dúvidas vou colocar pedido de pizza e a nossa frase de exemplo a nossa frase que vai ser iniciada pensa só seu usuário abriu lá o seu chatbot e ele vai mandar olá então essa é a frase de início a frase que vai iniciar seu bot e ele vai começar a interagir a partir disso ele vai começar a interagir com o seu usuário olá boa noite bom dia boa tarde então a gente coloca algumas frases para ele entender porque se você mandar alguma frase que ele não não reconhecer e não entrar no seu no seu tópico ele vai acabar pode entrar no tópico da Microsoft que é o tópico do sistema padrão e ele pode acabar se perdendo do padrão que você queria estabelecer então a gente criou isso aqui quero fazer um pedido então beleza gente vamos vamos salvar esse essas frases de exemplo legal ele salvou o tópico agora a gente vai para o nosso para desenvolver aquela conversa com o nosso chatbot então sempre que o usuário mandar essas frases ou frases parecidas que ele reconhecer ele vai a partir disso mostrar uma mensagem aqui que é um cardzinho que ele já criou olá eu entendi o que você quer a gente vai mandar isso para ele vamos finalizar nosso bot só para a gente usar de exemplo aqui vou salvar vou abrir nosso chatbot aqui para a gente testar vamos mandar um oi e a gente consegue fazer a depuração ver se ele está funcionando direto por aqui as vezes ele pode travar também daí você pode resetar ele aqui legal resetei ele ele voltou a funcionar e você viu que eu mandei oi ele reconheceu que é esse tópico aqui ele já fala olá eu entendi o que você quer ele respondeu a nossa mensagem e ele terminou a conversa aí ele terminou a conversa ele já mandou automaticamente essa mensagem que a Microsoft mesmo disponibiliza que é para perguntar se a sua resposta foi realmente satisfatória o que você achou e o legal é que quando você clica aqui se vocês verem esse foi o tópico que a gente criou ele manda essa mensagem se eu clicar aqui ele vem para o tópico que eu estou mexendo se eu clicar nesse tópico que eu não quero que ele mande uma mensagem em inglês quero que ele mande uma mensagem em português eu consigo vir aqui e modificar sua resposta foi respondida português bem incorreto mas aí a gente pode dar a opção para ele sim ou não beleza vamos salvar vamos resetar aqui vamos dar o oi de novo ele já caiu no ele já trocou a mensagem padrão em inglês da microsoft pela nossa mensagem aqui por padrão em português legal então a gente já fez a criação desse nosso chatbot agora a gente vai incrementar ele vai fazer um negócio bem legal para esse pedido de pizza então vamos voltar aqui em tópicos então tópicos aqui são tópicos de usuário que são os tópicos que a gente cria que são tópicos que a gente consegue desativar e ativar eles vou desativar esses outros tópicos que a gente não está usando e os tópicos aqui embaixo de sistemas que são tópicos que a microsoft mesmo disponibiliza porque pensa só seu usuário para ele não ter uma experiência ruim sempre que ele mandar uma mensagem de olá obrigado ou uma coisa assim e seu bot não entender é porque você não parametrizou aquelas informações só que a microsoft já disponibiliza frases que podem ser parametrizadas por exemplo obrigado por ter por ter por ter acessado nosso chatbot se o cara mandar obrigado ele tem que cair em alguma informação hoje você não consegue editar as frases que são de exemplo aqui mas a ideia da microsoft é justamente você customizar o seu bot para que ele não entre no tópico do sistema ele entre no seu tópico você cria o seu tópico e ele o assunto então você cria o pedido de pitch você pode criar um obrigado pelo seu pedido você pode criar um outro tópico que é feedback do seu do seu cliente então você pode criar vários tópicos que são vários assuntos e assim você consegue fazer com que ele não entre nas coisas que a microsoft criou porque a microsoft dá de exemplo para você ir lá e copiar e usar aquilo lá como exemplo mas se você esquecer ah esqueci esqueci mas meu usuário não vai ter uma experiência ruim sempre que ele mandar mensagens que a microsoft parametrizou aqui ele vai cair na mensagem da microsoft mesmo que seja em inglês depois a gente já tem uma ideia lá no fórum da microsoft que é para trocar essas frases para português mas daí é bom que você vai conseguir você não vai conseguir ter uma experiência ruim com o seu usuário aqui na parte de entidades a gente vai criar uma entidade chamada sabores sabores das pizzas e o primeiro vai ser queijo a gente vai adicionar presunto só esses esses sabores então a gente tem os sabores aqui legal vamos voltar para o nosso tópico pedido de pizza vamos para o nosso aplicativo e aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai trocar agora vai colocar uma pergunta que vai ser olá qual o seu nome e a gente vai dar a opção para ele responder livremente nossa variável vai ser nome depois que ele responder a gente vai perguntar para ele qual o seu endereço e para a gente ficar bem legal aqui essa conversa a gente pode colocar legal e o nome dele para ele sentir que você está conversando com ele mesmo com um chatbot bem interativo legal o nome dele que é uma variável a gente vai perguntar o endereço dele que o resultado vai ser endereço todas essas tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês endereço eu tenho explicando mais detalhado no meu canal então se você quiser acessar lá para para ver como que você faz cada passo o que que é cada coisa que são entidades que são tópicos mais detalhados entra lá essa é uma explicação rápida só para você que está na live ver o potencial e ver o potencial da ferramenta e ver como você consegue já começar a usar mas a ideia é que você consiga se você entrar no meu canal você vai conseguir acessar mais informações e ver mais detalhado tudo isso qual o seu endereço e agora a gente vai perguntar o sabor da pizza que ele quer então perfeito qual o sabor de pizza que você deseja e aqui a gente vai disponibilizar a nossa lista de sabores então aqui tem 4 itens sabores legal então a gente já tem qual o sabor que ele vai querer ele vai escolher o sabor e no final a gente vai falar obrigado seu pedido está sendo preparado e se obrigado a gente vai colocar negrito e a gente vai terminar a nossa conversa então vamos cessar para ver como ele está funcionando na prática sim a gente colabora também agora vamos dar oi ele já trocou o seu nome vou colocar Renato ele já interagiu com o meu nome pegar o Renato qual o seu endereço pode test aí ele mandou os sabores ele não mostrou os sabores que eu tenho aqui então vamos ver aqui a gente não disponibilizou isso vamos colocar para disponibilizar e isso que é legal porque isso ele está fixo aqui a gente consegue fixar isso mas isso a gente também consegue fazer dinâmico então uma integração com o Power Automate que é o Microsoft Flow a gente consegue fazer com que esses sabores eles não sejam fixos a gente está usando eles fixos aqui mas ele tem a possibilidade de ser variável também de acordo com a necessidade então vamos supor que você tem um controle de estoque dentro do Power Apps que ele alimenta uma base de dados e depois essa base de dados ela é consumida pelo Power Automate que vai exibir para você na hora que você tiver ou o usuário estiver fazendo a requisição de pizza ele mostra lá queijo não tem disponível hoje nem mostra para o usuário para ele não ter uma experiência ruim então Renato boa de teste olha ele já me mostrou as opções aqui ó e eu consigo escolher eu quero o que eu preferi ó viu ele já fez o nosso pedido só que até então ele está sendo uma interação aqui direto pelo nosso pelo nosso chatbot só ele não está levando esse pedido para para um para externo ou para uma base de dados ou qualquer coisa assim isso a gente não usou nenhum código é zero de código vocês viram a ideia da Microsoft é justamente fazer um chatbot que ele seja com zero de código você não precisa é só clicar arrastar e customizar ele de acordo com a sua necessidade mas ele não precisa ele não necessite de um código você precisa ler e tal e fazer uma série de coisas agora a gente vai chamar uma ação que a ideia dessa ação ela é chamar o Microsoft Flow o Power Automate para a gente fazer uma nova solicitação de pedido então aqui se a gente clicar em criar nova ação ele vai criar uma requisição de exemplo isso aqui é um pouco mais avançado vou colocar nome endereço vou pedir e-mail da pessoa também suburb essas coisas a gente não precisa ele te dá algum fluxo de exemplo então você consegue manipular isso e eu quero que ele envia o meu fluxo no Power Automate eu quero que ele envia um e-mail para o meu usuário final falando que o pedido está sendo feito para ele ficar tranquilo então a gente vai pegar o e-mail da pessoa Olá a gente coloca o nome da pessoa seu pedido está sendo preparado e será enviado no endereço e a gente coloca o endereço obrigado pela preferência e pronto a gente está fazendo uma interação através do Power Automate do Microsoft com o nosso usuário final e a gente pode dar uma resposta para ele que vai ser resultado e aqui a gente vai se ele não der erro nenhum no fluxo ele vai retornar como show vou colocar a resposta em string e ele vai ser acesso beleza a gente pode salvar esse fluxo vou alterar o nome dele pedido de pizza fuckcogers 32 vamos salvar ele está salvando o nosso fluxo pronto salvou agora para a gente usar o nosso bot talvez tenha que reproduzir a página porque ele precisa pegar a informação ele precisa ler que no Power Automate já tem um fluxo disso então não é uma leitura na hora assim instantânea porque a Microsoft faz com que ele busque lá num outro site numa outra base de dados então não é uma interação simples e ele vai chamar uma ação aqui vamos ver se ele já apareceu não ainda não apareceu deixa eu desativar o cache também do navegador porque ele pode guardar cache no seu navegador e leva um tempo também tem chatbot que já chegou a fluxo que a gente criou ele demorou alguns 10 minutos para ser disponibilizado então é importante que você desative seu cache porque às vezes é cache da máquina também adiciona o navegador então vamos ver se ele já disponibilizou aqui deixa eu sair desse topo se estiverem dúvidas pode ir perguntando aí no chat que eu vou responder logo assim que acabar a live ele não está disponibilizando mas a gente tem uma demo de requisição de pizza aqui que a gente consegue usar ela de exemplo também enquanto ela não disponibiliza ela leva um tempo para ser criado mas ela faz a mesma coisa a ideia que eu já tinha criado essa demo é para ela fazer a mesma coisa de envio de e-mail ela precisa também de nome, e-mail, pedido e o endereço e ele envia o e-mail para aquele usuário pedido realizado com sucesso então a gente vai usar isso a gente pode ó aqui ele já pediu ele leu que seu nome é o fluxo ele precisa de nome e-mail pedido e endereço aqui ele vê nome endereço é o e-mail quer dizer deixa eu colocar mais uma informação aqui pedindo para o usuário o e-mail dele vou colocar o nome dele então vai ser o e-mail texto livre e-mail e aqui a gente coloca o e-mail então o pedido vai ser o sabor e o endereço e o resultado final então a gente salva aqui a gente pode acompanhar o nosso fluxo rodando por aqui vamos testar nosso bot reset aqui mandar oi qual o seu nome? Renato quero enquanto isso ele está chamando o fluxo chamou nosso fluxo já se a gente vir aqui rodar a gente vai ver que ele conseguiu fazer executou nosso fluxo e ele enviou um e-mail para a minha caixa de e-mail deixa eu abrir então ele enviou um e-mail para a minha caixa de e-mails com o nosso pedido todo personalizado aqui então se a gente abrir aqui aqui ele foi feito o pedido olá Renato seu pedido presunto foi realizado com sucesso será entregue na rua de teste então a gente conseguiu ver que é possível fazer todo esse trâmite de capturar a mensagem do usuário fazer uma interação com uma outra ferramenta do Power Platform e outro ponto legal que na hora de você você consegue publicar isso e você consegue disponibilizar em vários canais então você pode disponibilizar no Teams você pode disponibilizar no Skype canais por exemplo como um site customizado um site de exemplo vou publicar num site de demo aqui para vocês conseguirem testar eu vou mandar o link no chat aí para vocês testarem depois para vocês verem que realmente funciona que não é não usei coisa fake ó olá participante coloque-se preenche os outros você vai precisar mandar oi boa noite pedido boa tarde então só isso a gente vai salvar e se a gente copiar esse site aqui ó ele já está disponibilizado num site de demonstração da prova Microsoft então se eu clicar aqui ele já consegue interagir com uma com uma URL externa se eu abrir um outro navegador aqui mesmo que não esteja logado eu consigo fazer aquela interação e eu consigo disponibilizar esse site por exemplo para um para os meus clientes para um internamente para a galera testar para ver se está funcionando o meu processo interno na empresa depois que validou legal podemos publicar em site disponibilizar no Facebook por exemplo um dos sites que é legal de fazer é colocar no Facebook que é uma série de documentações falando sobre isso mas é que você consegue disponibilizar então se você ficou com alguma dúvida depois eu vou deixar ou publicar os links demonstração documentação e tudo mais se você ficar com alguma dúvida pode entrar em contato através das redes sociais no LinkedIn no YouTube ou no e-mail mesmo muito obrigado e até a próxima Obrigado Renato Obrigada Se quem tiver dúvida por favor deixa nos comentários as perguntas eu vou brevemente aqui 30 minutinhos eu vou mostrar para vocês como trabalhar com o Entity Framework Core a talk é destinada para quem quase não teve contato com o Entity Framework Core ou tem muito pouca experiência ou não se sente muito confortável trabalhar com o Entity Framework daí o que a gente vai basicamente fazer aqui eu já codifiquei uma aplicação do zero eu já codifiquei uma aplicação do zero e vou torná-la dinâmica com as operações básicas insert, update delete, list as operações básicas de banco de dados em si e deixa eu compartilhar minha tela com vocês ok ok estamos vendo já ok obrigado então eu criei uma aplicação básica aqui, uma aplicação .NET Core convencional que é a estrutura MVC, Controller View Model e ela está por enquanto sem interação nenhuma com base de dados, com praticamente nenhuma operação o que a gente vai fazer aqui? A gente tem o nosso controle produto e associado ao controle produto tem a pastinha dentro da pasta View tem as Views atreladas a produto Create, Delete, Details Edit, Index, que eu gerei via Scaffold só para fins de demonstração e como que funciona tudo isso? A gente não tem nenhuma base de dados criada para essa aplicação então se a gente for aqui no meu banco de dados local eu só tenho esses dois bancos de dados que não estão relacionados com a demo e qual que é o objetivo de utilizar a Intimework ou aplicações que tenham um propósito semelhante? ou você faz por conta própria todas as operações relacionadas a banco de dados cria conexão com o banco de dados cria as queries faz select na mão ou você utiliza a Intimework e no nosso caso o Intimework Core que ele vai fazer uma intermediação entre a sua aplicação e o banco de dados então na sua aplicação você tem os seus objetos como aqui no nosso exemplo eu tenho essa classe produto que tem basicamente dois atributos eu cortei tudo aquilo que não tem a ver com o Intimework para para não confundir de alguma forma na demo então não vai ter repository pattern não vai ter divisão em camadas tudo muito simples para a gente só colocar em Intimework e existem duas formas de se trabalhar basicamente com com ferramentas desse tipo ou você cria a base de dados primeiro já tem uma base de dados legado com a sua aplicação ou ou você cria e de alguma forma associa cria as classes a partir dessa dessa base de dados com engenharia reversa que é que é uma modalidade chamada database first pelo que eu tenho acompanhado no mercado não é o o método mais convencional de se trabalhar com o Intimework porque é muito mais fácil trabalhar de outra forma e a outra forma é você criar suas classes primeiro da orientação objeto todas as suas entidades e a partir das suas entidades você criar a sua base de dados normalmente fazendo uma correlação básica entre entidade relacionamento da base de dados e a orientação objeto basicamente muito provavelmente a sua classe como por exemplo essa classe produto vira uma tabela e as propriedades dos objetos como no nosso caso o ID e nome são basicamente as colunas da nossa tabela então existe uma correlação de certa forma entre tabela e objeto o que não é verdadeiro 100% das vezes mas é algo que normalmente tem uma correlação então eu não tenho base de dados a aplicação não está funcionando com a conexão de base de dados nenhuma e o que qual a primeira coisa que a gente precisa fazer para trabalhar com o Intimework instalar alguns pacotes do Nuget essa aplicação que eu tenho aqui vou até abrir as propriedades eu criei uma aplicação AspenetCore 3.1 a última versão versão que não tem muito tempo tem algumas semanas que foi liberada oficialmente ou no máximo um mês e meio menos de dois meses o que precisa fazer é o nosso pacote de repreensão de framework nesse caso eu instalei microsoft.intimework.core a última versão 3.1.1 a gente precisa instalar também o driver correspondente a base de dados que a gente vai trabalhar no meu caso eu estou fazendo a demo com SQL Server Express então eu estou instalando o pacote referente ao SQL Server para o pacote do Intimework para SQL Server e eu instalei também esse Microsoft .intimework.core .tools que vai facilitar um pouco para a gente trabalhar com linha de comando para o .NET Core então o primeiro passo que você precisa fazer para trabalhar com o Intimework.core ou versões anteriores do Intimework Intimework é instalar os pacotes do Noget seja pelo gerenciador de pacotes aqui visual do próprio Visual Studio ou em linha de comando no Visual Studio também ou no VS Code então já tenho eles instalados aqui vou fechar segunda coisa que a gente precisa fazer é criar uma classe de contexto referente a nossa que vai gerenciar basicamente a nossa conexão com o banco de dados a criação das nossas tabelas as configurações do Intimework em si então eu criei essa classe aqui System Context eu coloquei também coisas básicas aqui referente a construtor se a gente for reparar aqui ele tem aqui as referências ao namespace Microsoft Intimework Core que a gente importou via Noget e eu estou especificando aqui a string de conexão para o nosso banco de dados e como que funciona isso eu especifiquei aqui um banco de dados local e o nome do banco de dados eu coloquei aqui para ser demo f demo Intimework poderia ser qualquer um quando eu rodar a aplicação e começar a trabalhar com o Intimework com a modalidade Code First considerando que eu coloquei na string de conexão o nome do banco de dados o Intimework vai criar para mim o banco de dados baseado em algumas configurações que eu coloquei como objetivo disso tudo é criar um banco de dados com as tabelas a partir dos nossos objetos a gente precisa criar as nossas classes nesse caso aqui eu vou começar por essa classe produto produto tem apenas duas propriedades e caso você tem intenção de que isso seja uma tabela no seu banco de dados você precisa na sua classe de contexto aqui criar um db7 desse tipo produto então eu criei um db7 passando a classe produto e tem um nome aqui que é o que vai ser utilizado para acessar o banco de dados e fazer operações atrelados a essa tabela produto que foi criado existem algumas opções para você customizar o nome da tabela mas eu não vou fazer nada disso para não entrar nesse tipo de detalhes devido ao tempo que a gente tem então a gente não tem base de dados não tem nada então instalamos o pacote do Nougat configuramos aqui a nossa classe de contexto definimos a nossa string de conexão com o banco de dados e especificamos aqui para o system context que para essa classe aqui nós temos a intenção de que essa classe produto deve virar uma tabela no nosso banco de dados daí o que que a gente precisa fazer no gerenciar eu vou estopar a aplicação aqui no gerenciador de pacotes aqui considerando que a gente instalou o pacote Microsoft Enti Framework Core Tools existem alguns comandos que a gente precisa rodar para que o Enti Framework entenda que novas tabelas precisam ser adicionadas que o banco de dados precisa ser criado que o banco de dados precisa ser atualizado e por aí vai a primeira coisa que a gente precisa fazer é rodar esse comando aqui Edge Migration vou vou dar vou dar um nome aqui initial porque é o primeiro migration que a gente está criando se a gente rodar aqui esse comando pode levar um tempinho dependendo que ele está verificando se o banco de dados realmente existe se a string de conexão que eu estou passando é válida está comparando os meus objetos com o banco de dados eu rodei esse comando Edge Migration e o Entit Framework criou uma pastinha chamada Migrations que vai contar vai conter basicamente o histórico de alterações na minha base de dados a partir do Entit Framework então nesse caso o que a gente fez na nossa classe de contexto a gente tinha intenção apenas de criar uma uma tabela relacionada à entidade de produto como a gente é a primeira vez que a gente está rodando o Entit Framework para com essa string de conexão aqui e a gente não tinha a base de dados o que o Entit Framework faz? Ele olha se o banco de dados aqui existe no nosso caso não existe ainda e se não existir se caso exista ele compara as entidades os dbsets que estão especificados na nossa classe de contexto então ele verifica ó eu não tenho esse banco de dados preciso criar então não existia o banco de dados demo e f e caso exista ele verifica essa mudança existe uma mudança aqui adicionando também essa tendo a intenção de adicionar essa tabela produto deixa eu dar uma olhada para ver se já existe e para ver se caso exista para ver se as colunas da tabela estão perfeitamente relacionadas com as propriedades do objeto então no nosso caso a gente não tem nada disso só tem não tinha um banco de dados criado então o que o Entit Framework fez? Ele deu ele varreu aqui a nossa classe SystemContent para verificar quais DBsets a gente tem no nosso caso a gente tinha o DBset da classe produto e o que o Entit Framework fez? Na pastinha Migration ele gerou um arquivo aqui initial que foi o nome que a gente deu com um prefixo com um timestamp para como se fosse um log para para gerenciar a sequência de execução isso daqui é basicamente o comando para criar a tabela no banco de dados porque o Entit Framework identificou não existe ainda a tabela produto na base de dados então ele gerou aqui os comandos necessários para criar a tabela então a gente tem Create Table Name Produto as colunas Identity que é o nosso ID e também a coluna a propriedade nome que vai ser assim que a gente confirmar a execução no banco de dados vai ser a coluna nome e está nesse método up aqui que significa que quando a migration rodar ou a aplicação rodar é é esse comando que vai ser gerado e caso a gente queira dar um rollback ou voltar atrás e voltar o que a gente fez ele roda o comando inverso que nesse caso é Drop Table então no up a gente tem Create Table e caso a gente queira fazer o rollback dessa operação ele roda o comando inverso que logicamente é Drop Table então a gente está criando uma tabela no banco de dados com determinadas especificações sendo que a gente não precisou entender nada de como um script de banco de dados funciona a sintaxe em si é se a gente rodar agora o comando update database o que que o Entit Framework basicamente está fazendo baseado nessa migration aqui que a gente que foi gerado ele está executando isso de fato então criando banco de dados demo Entit Framework caso não exista e após isso criando a tabela caso também ela não exista de acordo aqui com no GetPad já terminou de rodar se a gente der um refresh aqui a gente agora tem esse novo banco de dados demo ef se a gente der uma olhada nas tabelas aqui ele criou uma tabela chamada produto com as propriedades as colunas id e nome que são exatamente iguais o que a gente tem no nosso objeto produto para a gente ir para o nosso objeto produto a gente tem id nome e na tabela produto a gente tem id nome também existe uma correlação entre a classe produto e a tabela produto e como a gente criou por exemplo essa propriedade do tipo string o Entit Framework já sabe que precisa criar essa essa propriedade do tipo nvarchar por exemplo e você pode customizar isso também mas normalmente não se mexe nisso porque o Entit Framework gerencia muito bem isso para a gente bom então a gente já tem já configurou a nossa já fez a configuração inicial do Entit Framework aqui criou a nossa classe produto gerou a migration por linha de comando com o comando add migration atualizou o banco de dados rodou o comando update database foram criadas foi criado o banco de dados certinho para a gente a tabela produto agora vamos linkar isso a aplicação em si se a gente rodar a aplicação se a gente rodar a aplicação aqui e digitar produto barra index nessa index aqui eu tenho nessa página eu tenho um link aqui novo produto só que o botão salvar está praticamente sem está sem função porque eu não programei isso ainda então se a gente voltar para o vou estopar a aplicação aqui se a gente ir para para o controle produto eu estanceei aqui eu criei uma propriedade do tipo system context no no construtor do controller eu estou criando uma nova instância do system context que é a classe que vai ser utilizada para interagir com o nosso banco de dados e a gente tem uma action aqui uma action chamada create deixa eu abrir aqui http post até apagar isso daqui para explicar passo a passo para vocês basicamente a gente precisa pegar as informações que estão sendo subtilas no formulário e inserir no banco de dados eu não estou trabalhando com camadas eu vou inserir no controller mesmo mas em projetos reais não é isso que a gente faz mas eu vou esconder a complexidade só para quem está começando o current framework então esse controller aqui ele está esperando um objeto do tipo produto estou verificando aqui se a model está válida que é uma coisa padrão do aspirante MVC e o que a gente vai ter que fazer aqui para inserir isso aqui no banco de dados você não vai precisar abrir conexão com o banco de dados fazer escrever insert into nome da tabela passar as colunas etc você não vai fazer nada disso você está trabalhando só com C Sharp com Ent Framework e é só com isso que você vai trabalhar e como que nesse método create a gente vai já inserir no banco de dados diretamente a gente tem a nossa classe de contexto e existem duas opções ou você utiliza esse método add e passa o produto aqui direto que o Ent Framework vai identificar que tipo de classe é e vai fazer a correspondência de forma automática ou você pode fazer o set que a gente criou que é esse daqui que esse data set vai é responsável por gerenciar para a gente todas as operações de interação com o banco de dados referente à entidade produto especificamente eu particularmente gosto de trabalhar desse modo aqui ao invés desse porque o código fica mais fácil de ler então se a gente ver as propriedades aqui o Contact produto ele está esperando aqui no método add uma entidade do tipo produto a gente já está aqui no construtor da nossa action vou passar aqui a nossa entidade produto e depois de fazer operações no contexto é só salvar as alterações vou até fazer a sync aqui para a gente utilizar fazer um negócio mais bacana então basicamente o que a gente fez adicionou um produto no db7 produto do nosso Context e salvou a alteração esse Context Save Changes é como se fosse o commit se você estiver executando alguma coisa manual no banco de dados então é basicamente isso que esse save change faz então a gente basicamente escreveu duas linhas de código para criar um produto somente isso vamos rodar a aplicação para ver se está funcionando então se a gente for enquanto está rodando aqui a aplicação vamos executar aqui uma query no nosso banco de dados para certificar de que a tabela está realmente vazia deu uma travadinha aqui no meu SQL Management Studio ok tabela produto vamos executar aqui então não tem nenhuma absolutamente nenhuma nenhum registro na tabela deixa eu digitar novamente aqui o nome da action produto index novo produto vou colocar sei lá novo produto 1 e vou colocar um breakpoint aqui na nossa na nossa action para ter certeza de que está sendo chamado o método correto vou clicar em salvar ele foi aqui para para o nosso método para o nosso action create vou executar aqui salvou no banco de dados se a gente for aqui no nosso banco de dados já apareceu o nosso nosso produto recém inserido deixa eu continuar aqui e na nossa lista aqui já aparece o nosso nome produto então para criar um produto aqui na base de dados utilizando o end framework a gente utilizou um apenas duas linhas de código se você fosse fazer isso na mão poderia ter sei lá quantas linhas de código contando com a conexão com o banco de dados a criação de um SQL command a instrução do SQL em si as operações de transaction commit fechamento de conexão com banco de dados e usem tratamento de exceção um monte de coisa então só esse método create aqui com certeza daria 50 linhas de código e você fez em apenas duas linhas no nosso se a gente for dar uma olhada aqui nessa index nessa action aqui produto index isso aqui já está listando para a gente o o nosso produto se a gente for dar uma olhada na nossa na nossa action index a gente tem essa chamada aqui eu vou remover isso daqui e vou passar uma lista de produtos vazio só para vocês terem certeza de que realmente aquele método está utilizando o antifremework rodando a aplicação ok vamos para o nosso produto index então não está aparecendo nada porque eu removi a chamada se a gente voltar para para o nosso controller aqui ao invés de passar um produto uma lista de produto vazio a ideia é fazer um select no banco de dados é trazer essas informações do banco de dados então se você não utilizasse de framework você teria que abrir conexão com o banco de dados fazer um cycle command fazer um select as reach from produto você teria que depois de resgatar isso do banco de dados teria que percorrer esses registros e criar os objetos do tipo produto então você coloca aí uma quantidade considerável de linha de código também nesse processo então como é que a gente pode fazer com o índice framework então eu vou criar uma uma variável produtos aqui e no nosso context eu vou chamar o nosso db7 produto como eu quero trazer todos eu vou trazer aqui eu vou chamar aqui o to list e vou passar aqui no construtor a produtos então a gente gastou somente uma linha de código para fazer isso também vamos rodar novamente aqui então a ideia do entice framework é poupar um tempo considerável de desenvolvimento em relação a interação com banco de dados então operações com banco de dados em 99% dos casos são operações repetitivas de insert delete update list filtros então considerando que essas operações são padrões na maioria dos sistemas não precisa ficar reinventando a roda é por isso que o entice framework existe então já está trazendo aqui a nossa lista de produto deixa eu inserir mais um aqui só para revista sei lá revista breakpoint então eu tenho dois produtos aqui ele está trazendo certinho se a gente clicar aqui nessa action edit aqui ele já está trazendo aqui para gente detalhes do produto para serem atualizados e o que tem nessa action edit aqui assim como a gente fez na lista aqui na lista de produtos var content produtos to list no caso dessa tela tem intenção de trazer um único pedido e na query string aqui um único produto e na query string aqui eu estou passando id então eu tenho que trazer do banco de dados a partir do id que está na query string como é que dá para a gente fazer vou até apagar aqui de novo var produto context o nome do db7 você pode fazer first ou default ou where se você preferir daí aqui eu posso passar uma condição no caso eu quero que traga para mim o produto cujo id é igual o que está passando na query string que nesse caso é esse daqui eu quero trazer somente um resultado então se a gente der um atualizar aqui ele já trouxe para a gente deixa eu atualizar aqui esse novo produto para alguma coisa que é livro vou clicar em salvar e ele já trocou para a gente a descrição do produto e no método edit no post o que basicamente foi feito a action estava recebendo um objeto do tipo produto chamei aqui context update e passei o produto somente isso então com duas linhas de código context .update passando a entidade de produto e context .save changes eu já comitei no banco de dados já atualizei apenas duas linhas de código então basicamente e para então se a gente for dar uma olhada aqui context .produto .remove passando a entidade de produto também então a gente tem quatro operações básicas aqui insert delete update e list mais cinco né mais uma que é mostrar os detalhes do pedido e se a gente for contar a quantidade de código que a gente escreveu só para isso especificamente a gente fez uma operação completa de crude para produto com apenas dez linhas de código ou seja duas linhas por operação sendo que se a gente refatorasse um pouco daria para até reduzir isso e esse é o principal propósito do antiframework é facilitar a sua vida você ganhar produtividade você não precisa ficar reescrevendo toda a infraestrutura de conexão com o banco de dados isso só para finalizar eu vou demonstrar para vocês como aplicar mudanças em alguma classe adicionar uma nova então vamos supor que na nossa na nossa aplicação atrelada a produto a gente queira que tenha esse produto tenha uma categoria então eu vou criar aqui uma classe categoria com duas propriedades também id e nome por convenção o antiframework se eu especificar uma propriedade id por convenção o antiframework já entende que isso deve ser a chave primária da tabela então a gente não precisa mexer muito nessa configuração porque o padrão funciona na maior parte dos casos após adicionar aqui esse criar essa classe categoria a gente precisa indicar para o antiframework de que isso tem que virar uma mudança efetiva na na base de dados então eu vou criar um db7 do tipo categoria aqui categoria e após criar o objeto especificar o db7 aqui para a gente fazer interações dos bancos de dados relacionados a a tabela categoria que vai ser criada qualquer alteração que você fizer você precisa rodar o comando addmigrations que esse comando vai identificar todas as alterações que foram feitas nessa 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 classe system context seja adicionar uma nova propriedade a uma classe existente seja adicionar uma nova classe seja remover uma remover uma classe para para remover uma tabela do banco de dados eu vou rodar esse comando aqui sei lá add categoria então ele criou uma migration aqui com esse comando create table se a gente rodar o comando update opa digitei errado update database vamos dar uma atualizada aqui então no nosso no nosso banco de dados demo ente framework ele já criou aqui pra gente a tabela categoria e como que a gente pode relacionar isso a a tabela produto porque nós gostaríamos que produto tivesse uma categoria específica então pra fazer isso é só vir na categoria na classe produto criar uma propriedade do tipo categoria pra explicitar a relação vou criar também uma propriedade chamada categoria e agir pro gente entender de que uma chave estrangeira de fato precisa da eu vou adicionar uma nova migration pela categoria produto vamos ver o que ele vai identificar na migration então na migration aqui ele está adicionando uma na tabela na na tabela produto ele está adicionando uma nova entidade categoria uma nova coluna categoria id e isso daqui vai ser uma uma foreign key da tabela categoria então ele já está gerenciando para a gente não precisou digitar script nenhum criar isso na mão para para que a gente não tenha problema com com migration considerando que a gente já tinha um registro na tabela produto e fora em que a nossa forecrita é obrigatória eu vou deletar todos os produtos da tabela e aplicar a mudança efetiva no banco de dados aplicado se a gente der um refresh aqui a gente vai ver que ele na tabela produto tem agora uma fora aqui para tabela categoria então muito simples basicamente o que a gente fez é criou uma classe categoria e na classe produto a gente criou uma propriedade desse tipo categoria porque a gente quer que todo produto tenha uma categoria então vai ser uma relação obrigatória de uma coisa com a outra então é muito simples você gerenciar seu banco de dados a partir do anti framework então as operações passo a passo é cria classe de contextos especificando connection string cria as suas classes no nosso caso a gente tem produto categoria roda o comando add migration especificando o nome específico roda o comando update database e só isso então não não precisa de mais nada a ideia quando você trabalha com a metodologia code first você desenvolve o código primeiro e a partir do código você gera o banco de dados nunca o contrário se eu for aqui manualmente no meu no meu banco de dados aqui nessa tabela produto e deletar aqui a propriedade nome não vai bater mais a tabela com a minha o meu produto a minha classe produto considerando que a gente está trabalhando com code first isso não é recomendável o que que vai acontecer se eu rodar a aplicação aqui a aplicação vai gerar uma exception para a gente porque a gente tem a propriedade nome atrelado ao deixa eu rodar aqui o controller produto index então a gente foi lá e deletou manualmente a nossa a coluna nome da tabela produto e a gente começa começou a ter exception na aplicação porque quando você trabalha com modalidade code first subentende-se que o ente de framework vai gerenciar a criação remoção de objetos no banco de dados para você então se alguém for lá manualmente no banco de dados e mexer em alguma coisa o que não é recomendável se você trabalha com code first vai dar problema e isso acontece com muita frequência no mercado mas como existem compliances proibindo desenvolvedores de mexer diretamente no banco de dados e ter acesso ao banco de dados de produção então não tem problemas em produção relacionados a isso mas em ambientes de desenvolvimento ambientes de teste onde muitas vezes o desenvolvedor tem acesso ao banco de dados acaba isso acaba muitas vezes acontecendo então a dica é se você está trabalhando com code first faça code first então trabalhe gerencie tudo a partir do seu código e deixe o seu código gerenciar os objetos imaginados para você então o intuito era demonstrar de forma muito rápida em sei lá quantos minutos de forma muito básica os primeiros primeiros passos com antifremework bem básico se a gente for entrar com detalhes em antifremework são vários eventos aí várias horas de workshop só para tratar de inclusive de coisas básicas porque é um assunto muito vasto se você tiver alguma dúvida eu vou deixar na descrição da live e nos comentários também uma série só sobre antifremework que eu desenvolvi recentemente no final do ano passado baseado em antifremework que vai mostrar detalhes de como você começar com conceitos básicos e ir avançando para coisas mais complexas então se você nunca teve contato com antifremework na vida e trabalha com .NET mexe só com interagem com banco de dados com a adonet na mão eu gostaria de começar a trabalhar com antifremework recomendo que você dê uma olhada nos artigos acho que é basicamente é isso então muito obrigado pela atenção pessoal muito obrigado a você que vai assistir essa live depois considerações finais Cassius só agradecer mesmo pelo carinho pela atenção de todo mundo hoje eu compartilhei muito do que aconteceu comigo nos primeiros primeiros como que é contatos com a área de tecnologia eu espero ter ajudado o pessoal e estou aqui qualquer coisa eu tenho as minhas redes sociais aí no slide eu vou deixar publicado aqui nos comentários também e qualquer coisa é só entrar no grupo do Telegram entrar em contato com a gente a gente é super aberto muito obrigada Renato obrigado pessoal por ficar aqui com a gente até essa hora e pessoal que vai assistir depois também se estiverem em dúvida pode entrar em contato através das nossas redes sociais todo mundo tem LinkedIn blog e tudo mais então fique ligado e fique ligado também na comunidade de Pack Coders que a gente está buscando trazer sempre conteúdo para vocês todo mês ao vivo para vocês e também postando na página do Facebook então se você não segue a gente nas redes sociais acompanha lá é isso obrigado pessoal até a próxima até mais até mais tchau 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 Obrigado.